Nós estamos aqui no Banco de Sangue do município de Juara para trazer informações muito importantes e informações boas para esse início de ano de 2024. Muitos novos doadores procuraram já o Banco de Sangue para estarem fazendo suas doações. Nós vamos conversar com o biomédico, que é o Wesley Martins, que vai trazer informações para nós sobre essa nova procura de novos doadores e também aqueles que precisam estar e querem fazer doações podem estar vindo aqui no Banco de Sangue de Juara para se tornar um novo doador. Esse ano de 2024 a população juarense começou com bastante doação espontânea. A gente está hoje dia 22, só nesse mês já tivemos mais de 60 doadores voluntários, sem ser convocação. Então o pessoal começou em 2024 querendo ajudar o próximo. E é super importante, doutor, fazer essa doação que o sangue pode salvar vidas. Exatamente, o sangue é um componente que a indústria farmacêutica ainda não conseguiu copiá-lo. Então para você salvar, repor volume e tal, é somente o sangue. E o nosso sangue aqui atende todo o Vale do Arinos. Só esse final de semana a gente manda o bolso para Porto, manda o bolso para o Novo Horizonte. Então doar sangue é um gesto que você está ajudando mesmo. No nosso caso aqui, todo o Vale do Arinos a gente fornece o sangue. Doutor, assim como esses novos doadores vieram, fizeram aí todo o procedimento necessário para se tornarem doadores, aqueles que têm desejo também de se tornar doador, o que eles podem estar fazendo? A pessoa para ser um doador de sangue, ela tem que ter de 18 a 60 anos. Se quiser doar com 16 anos, tem que ser emancipado, com autorização dos pais. Tem que ser uma pessoa saudável, vir bem alimentado e os demais testes a gente faz aqui. As únicas pessoas que têm restrição em doar são aquelas pessoas que já fizeram tratamento de câncer, que são diabéticas. Os demais só vêm aqui, se for uma pessoa saudável, que a gente faz toda a triagem e encaminha para a doação de sangue. Aquela pessoa que não tem conhecimento de qual tipo sanguíneo que é o dele, como que faz? Se a pessoa vir doar sangue, ela vai descobrir. Vem doar sangue, se você tem curiosidade e não fez o exame de tipagem sanguínea ainda, no momento que você doa sangue, são feitos vários exames sanguíneos, inclusive a tipagem sanguínea, que é a tipagem direta e reversa. A gente faz HIV1 e 2, HTLV1 e 2, para doença de chagas, sífilis e eletroforese de hemoglobinas. Qual que é o horário que a pessoa pode estar vindo? O doador de sangue pode estar vindo até o banco de sangue das 7 horas às 13 horas. A gente não para para o almoço para poder atender aqueles doadores que desejam, que só podem vir na hora do almoço. A gente não para para o almoço para o almoço para o almoço.